Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Em entrevista realizada para o programa Lagoa Meio Dia desta sexta-feira, 20 de abril, web-espectadores da Lagoa TV relataram suas opiniões sobre a demora na conclusão das obras de duplicação da BR-116. Música Com relação à duplicação da BR-116, qual o problema que está ocorrendo? Por ter tanta demora. O que eu acho é o seguinte, com essa parada da dupla ali, eu acho que foi desvio de dinheiro, eu falo para dar falta de verba, porque eu acho que aquilo ali já deveria estar pronto pelo tempo que está parado, né? E ficar ruim para quem viaja, principalmente em Itapes, por causa dos acidentes também que têm acontecido, é proveniente dessa falta, que não duplicaram e pararam tudo e não se vê uma maquinária até Porto Alegre. Por que? Que entra para a esquerda de Camacuã, eles estão tocando as obras, estão tocando mesmo, que pelo que tu vê vai ficar pronto bem rápido, o negócio é para alguma, não sei se é política, alguma burocracia, o que é que está havendo. Tu acha que vai haver a diminuição de acidentes na BR-116? Claro, é muito claro, vai ter a dupla, né? Não vai ter muita ultrapachada de carro um pelo outro, porque a maioria de motoristas tem carteiras, tem carteira, uma pessoa, e nem sabe como ultrapassa um caminhão, um carro, como até que eles viam na esquina ali, nem vão, vai demorar para eles tomarem conhecimento daquilo. Eu passei ali, fui para o Camacuã com a Anaíra, eu disse, olha Anaíra, aqui se para, entrar para a esquerda, esse pé de galinha vai dar confusão. Achei meio difícil, mas para quem conhece trânsito e sinais, como o meu caso, não é tão difícil. Eu digo pessoas que não conhecem sinais, entrada, para se adaptar. As firmas que eles votaram, as firmas que não tiveram, o contrato deles não foi bem feito, porque o dinheiro, a nossa duplicação era para estar quase pronta, entendeu? Aí eles comeram o dinheiro e não fizeram o serviço. Hoje mesmo eu vi numa reportagem que o asfalto agora subiu, a maioria dos serviços está pronto, só falta o asfalto ali e não concluíram, e agora é dinheiro. São seis anos já de duplicação disso ali e não está nada pronto. E vai mais, do jeito que está indo, vai mais seis e não sei se está pronto, entendeu? E o governo tem que liberar a mão de dinheiro, porque é vergonhoso isso aí. Outra coisa, o serviço mal feito, quer dizer, o contrato mal feito que eles fizeram. Eles ficam começando de Guaíba ou de Pelotas, esses que escolhessem lá que eles começaram, de Guaíba para cá e os lotes serm menores, tu aprontou o teu lote e tu pega outro, senão não, mas aqui ó, ficou o dinheiro espalhado por todo o trecho e nós não temos duplicação em lugar nenhum. O que está demorado está, né? A gente só espera que isso aí em breve seja solucionado, né? Para que não só em outras localidades, isso aí parece que a gente observa, está bem adiantado, enquanto nós aqui, o pessoal clama por isso e nada se resolve, né? A importância da duplicação, o que eu acho, é a amenização dos acidentes, né? A viagem rápida também, né? Por causa, às vezes, a gente acaba passando por certos tipos de corrida, que tu tem um certo horário determinado para levar o passageiro até a localidade, e aí muitas vezes a gente se depara com caminhões que andam geralmente um colado atrás do outro, isso aí sempre acaba, né? Aí o que acaba acontecendo em cima disso? As imprudências de certos motoristas ocasionando, obviamente, acidentes. Eu acho que é falta de dinheiro, né? Mas a gente precisa muito, a gente que viaja muito daqui para lá para Mariana, eu vou para Guaíba e coisa, muito preciso. Ah, isso é assim que os caras ali não trabalham, nada, e o cobertor também não larga dinheiro para eles fazerem, né? Isso aí, sem dinheiro, ninguém faz nada, né? E aquilo ali estava fazendo falta mesmo, por causa que não andei para cima, para baixo de caminhão e de carro, né? Duas mãos, muito mais fácil ali, tinha que fazer duas mãos, aquela lomba braba ali também tinha que fazer uma mão só para o caminhão, né? É o que faz, né? Com as faixas ali, falta bem dizer tudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho